Pérola, coloca para mim aí Miguel, Isaías 29, o tema desta pérola da graça, você que está aí às quintas-feiras, nós gravamos esta pérola, quinta-feira é dia de passear com a velha, tá? O tema desta pérola da graça é doutrinas que embriagam. Vamos ler o que disse o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 9, eu vou ler até o versículo 12. Olha isso aí, estatelaivos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Olha, bêbados estão, mas de cinquenta e um, de caninha da roça. Ora, se uma pessoa não está bêbada de vinho, possivelmente ela está bêbada de quê? Dessas doutrinas que embriagam. Antes de continuar a ler o versículo, deixe-te dizer uma coisa. As prostitutas, e o meu respeito, algumas que nos ouvem, porque estão presas nessas obras da carne, mas eu creio que serão libertas pela espada do Espírito. Algumas prostitutas, quando saem com seus clientes e querem tomar o seu dinheiro, dão boa noite, cinderela. As prostitutas embriagam os seus clientes, oferecendo um falso amor ilusório, para depois roubar. Infelizmente, é assim que alguns lugares chamados igrejas, e também não são todos, tem muita gente boa e honesta, que desconhece a pureza e a simplicidade devido a Cristo. Eles embriagam os seus ouvintes, com falsas doutrinas, e oferecendo uma doutrina ilusória, a pessoa fica embriagada com tantas coisas, que ela fica cega. O profeta disse, estatelaivos e ficais estatelados, cegaivos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Versículo de número 10, porque o Senhor derramou sobre vós o Espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Então, as pessoas viam com os olhos dos profetas. O que o profeta falava, ela não via. Os profetas guiavam as suas visões. E diz então que Deus derramou sobre vós o Espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Meu amado, eu andei muito tempo por aquilo que o pastor falava. E eu acredito que os senhores também. Não é campanha, é campanha. Ele é um homem de Deus. Então, a minha visão não era uma visão limpa, não era uma visão perfeita. Eu não tinha os olhos iluminados. Eu era guiado pelo que o profeta falava. Naquele tempo. Mas esse também é um retrato das pessoas que estão aí fora. Porque uma pessoa, tenho dito isto reiteradas vezes, porque é uma realidade, isto tem que ser dito direto. Uma pessoa entregar todo o seu dinheiro numa fogueira fictícia, ela não anda pelo que diz o Evangelho, ela anda pelo que o homem fala. A visão dela é guiada pelo que o homem diz. Ora, se não está no Evangelho, não pode conduzir a minha vida, meu amado. Cristo é o guia da palavra. Ele é o guia da graça de Deus. O Espírito é o guia. Depois ele diz no versículo de número 11. Olha só. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Preste bastante atenção nisto aqui. Diz que toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado. Que se dá o que sabe ler, dizendo, Lê isto. Peço-te. E ele responde, não posso. O livro está selado. Você entende perfeitamente o que se faz, as manobras que se fazem para enganar, para embriagar. Então chama quem sabe ler e pega um livro acorrentado, selado e diz, Toma, está aqui, lê aí. Pessoa, o que foi? Não consigo, está fechado o livro. Ah, o livro está fechado? Aí está dizendo o seguinte, Jesus é a porta. Se Jesus é a porta, eu não consigo abrir. Então é isso aí, porque o Senhor é um homem de Deus. Depois ele diz no versículo de número 12, E dá-se o livro ao que não sabe ler, Dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, eu não sei ler. Então quem sabe ler, o livro está selado, acorrentado. Você não sabe. E quem sabe ler? Quem sabe ler, ele deixa à vontade. Lê aí. Não consigo. Não sei ler. Então isso tem embriagado a igreja. E sempre foi assim. Desde os primórdios até o dia que se chama igreja, Ninguém tem acesso ao conhecimento da graça de Deus. O evangelho está encoberto. Por interesses espúrios. A maior rentabilidade nesse país se chama igreja evangélica. Não paga imposto. O pastor tem salário. Pago pelos clientes. Não é crentes, é clientes. O pastor tem plano de saúde, carro bom, casa boa, salário bom. Não trabalha, não prega o evangelho. É uma vendilhagem. É um comércio da fé em nome de Jesus. E isto vai embriagando as pessoas. Viu o que ele disse? As pessoas estão bêbadas. Mas não é de bebida forte. Elas andam cambaleando. Isto é triste. Olha o que que disse. Olha. Isaías. Olha o que que já estava acontecendo lá no livro do Apocalipse. Capítulo 17, versículo 1 e 3. Temos tempo? Temos. Olha aí. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo. Vem. Mostrateei o julgamento da grande meretriz que te acha sentada sobre as águas. Temos uma mensagem sobre isso. A igreja que estuda, os teólogos que estudam bachareis em teologia. Diz que a grande meretriz é a igreja católica. A grande meretriz ali que ia ser julgada chamava-se Iaruchalã. Jerusalém. Jerusalém era o centro, o epicentro do juízo. Jesus de Nazaré disse. Jerusalém, Jerusalém. Que matais os profetas e adornais o seu túmulo. Será requerido de vocês o sangue dos profetas. Desde Abel até Zacarias que foi derramado sobre o altar. Jesus de Nazaré disse em Lucas capítulo 21, versículo de número 20. Quando vi de Jerusalém assolada, está perto a vossa desolação. Mas os pastores, uns por ignorância, outros por desejos espúrios, ocultou essa sabedoria da igreja. Deus é quem sabe ler o livro selado. E a quem não sabe ler, ele diz, toma, lê aí. E eu acredito que se fosse o dia de hoje, encontrasse alguém pelo menos igual a mim que soubesse soletrar. Eles iam dar escrito em... Aquele livro que... Não, não. Aquele que lê assim com o dedo. É método Hebrale. É mesmo. Uma covardia que se fazem. Olha. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sob muitas águas. Pois, com quem se prostituíram os reis da terra? E com o quê? O vinho da sua devassidão foi os que se embebedaram que habitavam na terra. O vinho da sua devassidão aqui, não era vinho, 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 como quem cambaleava lá atrás com bebida forte. Isso é a doutrina que Jerusalém se corrompeu. Viveu muito bem a sua luxúria. E os reis da terra se curvavam diante da sua suntuosidade. E ali se deu a apostasia. E o juízo veio sobre aquela grande cidade. Diz o versículo de número 3. Olha aí. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlata. Besta repleta de nomes e de blasfêmia. Com sete cabeças e dez chifres. Então Jerusalém se tornou a grande meretriz. Se prostituiu. Viveu muito bem com mirra, com óleo, com presença. Com comércio, com vendilhagem. É o retrato da igreja atual. Está chegando 2022. O que eles chamam de santuário e que eles chamam de altar santo. Daqui a pouco está repleto de políticos corruptos. Oferecendo sabe o quê? Negociata. Melhoria na igreja. Cargo ao pastor, presidente como secretário. Existem vários homens que são chamados homens de Deus. Que estão sentados numa besta escarlata. Estão aí, venderam a sua alma a mamão. Estão lá no palácio do Planalto compartilhando de matança de bois, de idolatria, de corrupção. Todos eles venderam a sua vida. Sabe por quê? Porque embriagaram a igreja, tamparam os olhos, deram um livro selado. E que não sabem ler, abriram o livro e disseram, lê aí. E as pessoas não sabem discernir que este campo da graça de Deus não pode existir essa idolatria, essa corrupção e essa doutrina que embriagou os santos. Mas não tem ninguém que se levante. Se você prega contra a verdade, eles ameaçam ir ao Supremo Tribunal Federal. A mim pouco me importa. Porque eu sei que lá, apesar de haver algumas coisas que a mim não é lícito falar, pode me colocar diante dos reis e dos presidentes. Que se vim com história de Bíblia, eu mando todos eles sentarem e me ouvir. Paulo fez isso nos dias dele. O espírito que estava em Paulo é o mesmo que está em mim. Eu não sou Paulo de Tarso, mas sou Geraldo do Sarapuí, o que mantém um birimbau afiado para bater neles. Aqui não. Se vim com história de Bíblia, eu falo, senta. Vocês me julgam segundo a Bíblia e segundo a Bíblia vocês não as obedecem. Abre aí, abre lá, mostra aí, fala aí, está escrito, está registrado. Me julga segundo o que vocês quiserem. Mas se entrar no campo da teologia da palavra, eu vou dizer, sit. Diz-se em Apocalipse, capítulo 18, versículo 9, versículo de número 16. Diz assim, ora, é a continuação, é o contexto. Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Está falando sobre Yahushala. Que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio. Você que já estudou escatologia consumada conosco, você sabe. Que quando o general Tito e o império romano invadiu Jerusalém, Jerusalém pegou fogo. Depois diz no versículo de número 10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizendo. Ai, ai. Tu, grande cidade, Jerusalém. Babilônia. Tu, poderosa cidade. Pois em uma só hora chegou o teu juízo. Você entende que está falando sobre Jerusalém? Versículo de número 11. 11. E sobre ela, sobre Jerusalém, choram e planteiam os mercadores da terra. Porque já ninguém compra mais a sua mercadoria. O que é que estava acontecendo ali? Um espírito de vendilhagem em Jerusalém. Depois ele diz, versículo 12. Mercadoria de ouro. Olha o que estava acontecendo antes do juízo chegar. Mercadoria de ouro, de pratas, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo. De púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera. Todo gênio de objeto de marfim. Toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima. De bronze, de ferro, de mármore. Treze. E canela de cheiro, especiarias, incenso, ungüento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gados e ovelhas. De cavalos, de carro, de escravos e até... Tudo isso na cidade de Jerusalém, em nome dos sacerdotes, em nome dos levitas e no nome daquele que deveriam abrir a mente das pessoas. Estavam embriagando, fazendo da casa do pai, naquele tempo, um comércio. Tal qual se fazem hoje na chamada igreja de Cristo. Dentro das igrejas evangélicas, não é evangelho, é negócio. A disputa são vidas. Quem tem mais membros. Quem tem mais congregação. Isto tem que ser denunciado. Isto tem que ser pregado. Fixado. Porque as pessoas estão embriagadas com falsa doutrina. Que as mantém escravo. Que as mantém cativo. Com medo de homem, da autoridade do pastor, o pastor presidente. Que na verdade não são nada. Ninguém ungiu ninguém nesta terra. A unção que nós recebemos vem dos santos. E todos vocês foram ungidos por Deus. Todos nós temos a unção que vem do santo. Não temos medo de homem. Eles não podem nos fazer nada, se Deus assim não o permitir. E Pedro, que era um judeu e que conhecia muito bem o que estava acontecendo em Jerusalém. E a Rússala, disse Pedro em segunda de Pedro no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, leia. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Os quais introduzarão dissimuladamente heresias destruidoras. Até o ponto de renegar o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E que foi o que aconteceu em 70. Pedro está escrevendo no ano 68 na Macedônia. E diz no versículo de número 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, será infamado o caminho da graça. O caminho da verdade. E infelizmente acontece isso hoje. Quando você diz às pessoas que o batismo foi na cruz. Elas dizem, não, tem que batizar nas águas. E o pastor defende isso de unha o dente. Por quê? Que uma vez que você batiza nas águas. Você recebe uma certidão de batismo. Você é preso àquele lugar. E passa a chamar aquele homem lá na frente. Que te colocou debaixo dessa heresia. Como teu pai na fé. É verdade ou não é? É. Me leva lá no Supremo. Me coloca lá com o Fioc. Qual o nome? Luiz Fioc. Me bota lá de frente com o Luiz Fioc. Você vai ver. Que eu abro lá em Romanos e mostro para ele. E ele prende você. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3. Tem também. Movidos pelo Espírito Santo. Movidos por quê? Apareza. Ouça. Tem alguém aí, Mateus? Quatro. Não corre os quatro. Fica aí. Todos vocês são movidos por avareza. O negócio de vocês é dinheiro. O negócio de vocês é bolsa. O negócio de vocês é carteira. E o nosso negócio é denunciar a fraude de vocês. Já correu? Está internado? Quebrou a perna. Também movidos por avareza farão comércio de voz com palavras do Evangelho. Com palavras do quê? Fictícia. Não existe. Não tem. Quando você pergunta a eles. Mas pastor, isso tem? Ele diz. Deus me revelou. É o pastor Kodak. Tem Kodak ainda? Acabou. Mulher velha. E farão comércio de voz com palavras fictícias. Mas para eles. Pedro está antes de 70, escrevendo em 68 lá na Macedônia. Para os seus compatriotas. Pedro disse. Para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. É que nesse tempo tinha homem ousado para pregar contra esses homens. Tinha João Batista. Tinha Pedro. Tinha Paulo. Tinha Barnabé. Tinha Apolo. Naquele tempo. A defesa era do Evangelho. Hoje. A defesa é da bancada evangélica. A bancada evangélica está lá para defender os templos. Os estatutos internos legalizados pelo CNPJ. O povo da graça de Deus defende a espada afiada de dois gumes. Custe a quem custar. Porque Cristo nos levantou nessa geração. Como bons soldados de Cristo. Para combater o bom combate. E denunciar esta embriaguez. Este espírito de meretriso. Que está dentro das igrejas evangélicas. Está na hora de dar um basta. Está na hora de falar a cada um que encontrar o nosso caminho. Ouça. Desperta. Ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo vos esclarecerá. E uma vez esclarecido. Ecoará no teu espírito a frase que é dita entre nós. A tua graça nos basta. Que é glória a Deus. E Efésios capítulo 4. Versículo de número 11. Para terminar essa preciosidade. Paulo diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Segura aqui. Tudo isto aqui. Não era um título. É dom. Ele concedeu. Não é que ele consagrou ninguém com óleo. Não tem uma passagem. No evangelho. Na lei. Que Moisés ou os profetas consagrou alguém para pastor. Consagrava os reis. Um costume judaico. Não tem uma passagem que Jesus consagrou Pedro com óleo. Tem? Não tem. Se não tem. O que é isso? Um espírito de embriaguez que está na vida das pessoas. Um homem não é nada na comunidade. Não é nada em termos. Sempre será tudo em Cristo. Um homem está aqui muito bem. De repente o pastor chama ele aqui. Dobre o joelho dele. E joga azeite. Quando ele levanta. Ele já manda já na forma de você se vestir. Já mete o porrete. Quem toca aqui que não deu o dízimo. Já não toca mais. Por causa de um punhado de óleo cínger. Aquele óleo de peroba. Que é o que se jogam neles. Vocês conhecem o óleo cínger? Versículo de número dois. Já vou terminar. Ah, meu amado. Convista ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Treze. Treze. Até. Que todos cheguemos à unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Quatorze. Para que não mais sejamos como meninos. Agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por vento de doutrina. Veja, por onde vem o vento de doutrina? Pela artimanha dos homens. Que pela astúcia. Não é pela revelação do Evangelho. É pela astúcia com que induzem a um erro. É o que a prostituta faz. Vamos lá, meu amor. Te oferece amor. Um sexo pago. Aí. Embriaga ele no marafo. Bota lá um pouco de... Estou ligado nisso. Estou ligado. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Pequenininho. Mas eu vim de lá. Pequenininho. E as igrejas estão assim embriagadas. Dá o seu tudo. Faz uma campanha. Você vê que as igrejas não são formadas de pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento. São pessoas que meteram os pés pela mão. O filho assaltou. Foi preso. Ela acha que fazendo uma campanha, Deus vai ser injusto atropelar a justiça e falar, bota ele na rua. Não, mas ele matou uma pessoa. Passou injusto. Não, mas a Josefina fez um voto comigo de 5,50. Como é que uma pessoa cai neste golpe? Porque ela está embriagada com esses ventos de doutrina pela artimanha dos homens, como pela astúcia, induz-a um erro. Mas a você, Deus achou misericórdia. Iluminou os olhos do seu entendimento. E deste regue, você não come mais. Capito?